Que rolou maior guerrão ontem lá, na bachada lá, quem não tá informado lá, os alemão botou a cara naquela porra lá, foi bala pra tudo quanto é lado. Ó, e é o seguinte, seu filha da puta, nós vai morrer trocando tiro ou nós vai matar trocando tiro? Aqui ninguém vai se entregar não, reage, seu filha da puta. Mano, o Flamengo pode me dizer, mano, o Flamengo pode me dizer. Mano, o Flamengo pode me dizer, quando tem operação, vai pra cima do claveão. Quando tem operação, vai pra cima do claveão. Conhece a tropa dos prédio, o Léo não tá preparado Nós vai pra guerra preparado, nós vai matar meriço É só tirão certeiro, hoje eu vou matar meriço Mano CH, mano CH, hoje eu vou matar meriço Na varola, joga bigum Na meriço é filha da puta, sua hora vai chegar Na meriço é filha da puta, sua hora vai chegar Aí é o seguinte, seu filha da puta Nós vai morrer trocando tiro, ou nós vai matar trocando tiro Aqui ninguém vai se entregar não, reage, seu filha da puta Esse, 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 esse é o dois pênis, é mesmo Mano, o Flamengo pode me dizer 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 Quando tem operação, quando tem operação Vai pra cima do, vai pra cima do, vai pra cima do clave Quando tem operação, quando tem operação Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Na merícia, filha da puta, zoa o Aravati Na merícia, filha da puta, zoa o Aravati Conhece a tropa dos prédios, e o Lema tá preparado Nós vai pra guerra preparado, nós vai matar deles É só tirão, cerqueiro, hoje eu vou matar Mery Mano CH, mano CH, hoje eu vou matar Mery Na merícia, filha da puta, zoa o Aravati Na merícia, filha da puta, zoa o Aravati Aí é o seguinte, seu filha da puta Nós vai morrer trocando tiro, ou nós vai matar trocando tiro Aqui ninguém vai se entregar não, reage, seu filha da puta Aqui ninguém vai se entregar não, reage, seu filha da puta